Pessoal, esse aqui é um espaço público, né? É cuidado por uma pessoa, por um cidadão. Então, tem várias plantinhas aqui. É a demonstração que qualquer lugar que você investir, né? Olha que gracinha, cheia de frutinha. É um espaço aqui, bem no centro, num lugar bastante movimentado. Deixa eu mostrar pra vocês que gracinha. Pezinha de laranja. Olha que luxo, gente. Olha que linda, produzindo a laranjinha. Muito bonito, né?